É isso aí vaqueirama, estamos aqui no sítio Três Riachos Aqui na casa, na fazenda de Olavo Hoje tem uma corrida de argolinha E tem uma vaqueirama boa aqui, uma vaqueirama aqui Treinando, brincando, correndo E é isso aí galera, é tradição, é tradição aqui na nossa terra Na nossa região, olha o vaqueiro, olha o vaqueiro, olha o vaqueiro É isso aí, estou aqui mais o vaqueiro, Albuindo, Albuindo, como é que funciona a pontuação Dessa tipo de corrida aí, argolinha Isso é o mesmo tipo de pontuação de vaquejada, né Assim, você faz a inscrição, aí ali você vai correr Se você acertar o primeiro, você já tem um ponto É cinco carreiras, né Cada um cinco carreiras Cada um cinco carreiras, aí o primeiro vale um ponto, outro dois, outro três, quatro, cinco Quem tirar é melhor, quem tirar Quem tirar os cinco, está em primeiro lugar, quem tirar os quatro, já está no segundo Ah, muito bem Aí se empatar, vão para a disputa, né Ah, muito bem Eu não conhecia a regra, é muito bom, muito bom, muito bom mesmo É Então aqui, fazendo três riachos aqui, de Olave Organização de Olânia E eu estou aqui, dando uma observadazinha Vou até chegar um pouco mais próximo aqui dos vaqueiros Valeu Albuindo, obrigado aí pela informação Ali está o vaqueiro Zé Dinezinho Está organizando as coisas Segura o vaqueiro Lucas Segura o vaqueiro Lucas Tudo bom? Que boa Está todo vaqueirão aqui, vamos postar aqui Canal Sertão Mamoeiro no Youtube Oh, raqueiro Bom Aí vai Quem correu aí foi O Zé Dinezinho está organizando Esse último aí foi com o padre Zé Newton Com o padre Zé Newton que correu Aquele abraço, valeu, tchau, tchau